O que será, o que será que as saudades existem tanto em me fazer lembrar? O que que há, o que que há entre nós dois que nem o tempo consegue apagar? O coração me bate forte, manda a gente dar segredo, pois você ainda me quer e eu também quero você Mas orgulho me comanda, e é só por em que está bem, vou embora sozinho, vou chorar mais uma vez Tem metade de mim, pedindo pra pôr um fim, e te arrancar de vez da minha memória E a outra metade, é só saudade, do nosso caso que não teve fim, pois eu não sou nada sem você e você sem mim O que será, o que será que as saudades existem tanto em me fazer lembrar? O que que há, o que que há entre nós dois que nem o tempo consegue apagar? O coração me bate forte, quando a gente ainda se vê, pois você ainda me quer e eu também quero você Mas orgulho me comanda, e é só por em que está bem, vou embora sozinho, vou chorar mais uma vez Tem metade de mim, pedindo pra pôr um fim, e te arrancar de vez da minha memória E a outra metade, é só saudade, do nosso caso que não teve fim, pois eu não sou nada sem você e você sem mim Tem metade de mim, pedindo pra pôr um fim, pedindo pra pôr um fim, e te arrancar de vez da minha memória E a outra metade, é só saudade, do nosso caso que não teve fim, pois eu não sou nada sem você e você sem mim